Os residenciais Bela Suíça 1, 2 e 3 ganhou recentemente aí um grande presente e nós já tivemos inclusive ouvindo aqui de alguns clientes, é o que faltava aqui para os moradores. Padaria Volena e nós estamos aqui para mostrar para você esta grande novidade que está atendendo aí a comunidade aqui dessa região e convidar você que ainda não conhece para vir conhecer aqui essa grande novidade, inclusive aqui, olha, pão de queijo, aquele pãozinho quentinho, pelo menos quatro ou cinco vezes por dia para você pegar um produto saindo do forno. Então nós estamos aqui inclusive para bater um papo aqui com a Leone Moreira, que ela juntamente com o subtenente Adailton, são os proprietários aqui deste estabelecimento. Local realmente aconchegante, é totalmente familiar, o atendimento VIP, atendimento de primeira, para você tomar aquele cafezinho, aquele leite quente, o atendimento começa aí às seis horas da manhã. E a Leone vai passar as grandes novidades que tem para você aqui, viu? Delícias! A gente vai falando, falando, chega da água na boca, né Leone? Delícias realmente e o pessoal já está inclusive tomando conta aqui do espaço. Sim, é uma oportunidade que começou para a gente imaginar que era um sonho, né? Ter uma padaria, um estabelecimento e aí a gente começou a fomentar essa ideia e aí aconteceu e o melhor foi a região, né? Porque aqui estava bem, tipo, sem padaria para atender a população e aí a gente teve a ideia e começou. A gente trabalha com o pão quatro vezes por dia, sai quentinho, estamos trabalhando com várias novidades, os cooks, os donuts, os famosos donuts dos filmes, né? Mané Pelado e a gente trabalha com bolos, sanduíches naturais, a gente está tentando trazer tudo de novidade para a população, principalmente pão de queijo, biscoito de queijo quentinho, que isso hoje em dia é muito importante, né, João Carlos? Um alimento bem gostoso, né? E a gente está aqui para atender toda a população, a gente convida quem ainda não conhece para poder vir conhecer e dos outros bairros também, a gente faz delivery, faz bolos e a gente está aí, aberto a vocês virem conhecer. Equipe altamente de confiança e principalmente, né, ambiente higienizado, tudo com luvas, tudo conforme é exigido. Com álcool, a gente trabalha com máscaras, né, colocou a entrada permitida somente com máscaras também, foco em gel para a população, a gente tem máscara também descartável para quem quiser, quando chegar aqui e não tiver com máscara, a gente também fornece. Então, assim, tudo tentando atender a população da melhor forma. Atendimento todos os dias, domingo não tem feriado? Não, a gente trabalha todos os dias, de segunda a segunda, né, das seis às vinte horas. Só no domingo é das sete às dezessete. Inclusive o pessoal já adotou aí a ideia, né, chegou, já está com um grande número de clientes. Isso é importante, quer dizer, o pessoal realmente viu que estava faltando e hoje está correspondendo. Isso, e todo mundo está gostando muito da qualidade do pão, tem sido muito falado. Então, a gente tentou atender eles no que mais faltava, que era um pão de qualidade, e a gente está conseguindo, graças a Deus. Vamos aproveitar, então, e convidar. Você não conhece ainda? Corra para cá, vamos conhecer. É, venha para cá conhecer a padaria Volena. Uns kitutes maravilhosos aguardando por vocês. Rua dos Eletricistas, número 10, é a antiga Avenida A, aqui no Bela Suíça. Atendendo aqui Bela Suíça 1, Bela Suíça 2, onde nós estamos. E aqui do lado, olha, de frente, Bela Suíça 3. Você está convidado. Corra para cá. Corra para cá.